Esse violino pode ser uma pessoa angustiada Está tentando fazer alguma coisa, se levantar E não consegue Isso Isso, troca aqui para o Felipe O Felipe passa a ser o líder O líder tem que estar na frente Então quem tem que vir para cá Quem tem que ir para trás do Felipe Trás uma história Não anda para trás não Isso Mas calma Você se engrupa para trás de você Calma Uma história Isso Isso Cada um procura dentro de si um motivo para fazer esse movimento Calma Calma São muitas pessoas te seguindo, Felipe É uma responsabilidade muito grande Música Isso É uma coisa mais concreta Ele está voando É uma águia voando É uma águia Uma revoada de águias voando E aí agora a gente vai fazer uma coisa dificílima A gente vai se movimentar pelo espaço todos nós juntos Vamos chegar mais perto do coro Vamos chegar mais perto do coro Mais juntinho E muito devagar a gente vai andar com o pau Atenção nos ajustes Quem precisa andar para trás Quem precisa andar mais rápido para fazer a curva Isso Isso, galera E procura uma visão E procura uma visão Vamos fazer a curva de novo Aqui Atenção 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 Partinho, Flávia Mais pertinho Fred Mais pertinho Mais pertinho Olha, ele virou de frente Rearruma Fica nessa tranquilidade agora Isso Isso Calma 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 Calma